Uma ilha surgiu no meu coração Era filha de toda, de toda minha emoção Despertou um sonho lindo de paz O amor dormido demais Me fez brincar de viver Uma voz gritou bem alto em mim Dizendo sim a vida que eu quis viver Mureceu na força de uma paixão Me entregou à ilusão Me transformou sem querer Numa ilha Uma ilha surgiu no meu coração Era filha de toda, de toda minha emoção Despertou um sonho lindo de paz O amor dormido demais Me fez brincar de viver Uma voz gritou bem alto em mim Dizendo sim a vida que eu quis viver Floresceu na força de uma paixão Me entregou à ilusão Me transformou sem querer Numa ilha O amor dormido demais O amor dormido demais E eu vou o amor dormido demais E eu vou ver Uma ilha O amor dormido demais E eu vou ver A CIDADE NO BRASIL